Música O universo épico já está no ar e já vou começar com o assunto polêmico das telonas, refilmagem. O novo filme do Homem-Aranha, De Volta ao Lar, retornou aos set para regravações de algumas cenas. E quem confirmou isso foi a atriz Laura, que postou no Instagram dela. No filme ela faz a personagem Liz Allen, que é um dos primeiros amores do Peter Parker, na época do colégio. Essas refilmagens estariam agendadas. E para te tranquilizar, o processo de refilmagem é normal em grandes filmes. O novo longa do aracnídeo, que promete dar um reboot à franquia, está marcado para estrear no dia 6 de julho de 2017. Tem pessoas que resolvem esse tipo de coisa. Cansei de ser tratado como criança. Mas você é criança. É a minha chance de provar meu valor. Hora da nostalgia. Se você é da época dos Power Rangers, saiba que estreou o filme do grupo de heróis, da série de TV para as telonas. Eles estão com armaduras mais futuristas e prometem ganhar o público mais jovem e resgatar os mais antigos. Cinco adolescentes descobrem dons extraordinários, quando eles percebem que a pequena cidade onde moram e o mundo inteiro está à beira de ser extinto por causa de uma ameaça alienígena. Os jovens heróis escolhidos pelo destino descobrem rapidamente que eles são os únicos que podem salvar o planeta. Mas para isso, eles terão que superar os problemas da vida real e se unir como os Power Rangers. Olha só quem está de volta. Gru, Margot, Edith e Agnes. E claro, os Minions. Recentemente, saiu o trailer do filme Meu Malvado Favorito 3. O personagem Baltazar, um ex-astro mirim, já adulto e obcecado com o personagem que interpretava nos anos 80, vai se mostrar o mais formidável rival do Gru até agora. Meu Malvado Favorito 3 está previsto para 29 de junho. Ei, dá pra você... Ah, é claro que sim. Bom, como eu estava dizendo, eu... Adeu. Vamos falar de produção nacional. Elas estão chegando. Gostosas, lindas e sexys. A história se passa no Rio de Janeiro, onde vivem quatro grandes amigas inseparáveis. Beatriz, Tânia, Ivone e Marilu. Elas vestem manequim plus size e enfrentam todas as aventuras e desencontros amorosos e profissionais que quatro jovens mulheres podem enfrentar na capital carioca. Tudo isso sempre com bom humor, em abril, nos cinemas. E pra você que gosta de terror, tem o brasileiro O Rastro. João é um médico escolhido para coordenar a remoção de pacientes de um antigo hospital que está prestes a ser desativado. Mas, na noite da transferência, uma menina de 10 anos desaparece, sem deixar vestígios. Quanto mais João se aproxima da verdade, mais ele mergulha em um universo obscuro que nunca deveria ser revelado. Muita coisa legal rolando no cinema, né? Já ouviu falar do Matheus Melo? Caso não saiba, eu te conto. Matheus é campineiro e campeão mundial de skating ball. Eu fui até a casa dele bater um papo sobre esse esporte que vem crescendo a cada dia. E a gente até jogou uma partida de Tony Hawk. O universo épico veio até o bairro Nova Campinas e a gente veio aqui pra bater um papo com o Matheus Melo. Você não sabe quem é Matheus Melo? Eu vou te apresentar. Olha aqui Matheus Melo. Ele que é campeão mundial de skate amador, não é isso? Isso. Sou skatista aí desde os cinco anos de idade. Desde então, nunca mais parei. Infelizmente, em 2014, acabei fraturando a perna. Perdi um ano aí, mas a gente se recuperou. Estamos aí de novo na caminhada. E se Deus quiser, agora a profissionalização vai vir à tona. Quem não te conhece, você começou aos cinco anos de idade, né? Pô, eu estava na cidade do meu pai, que é Piracicaba. Visitei a pista de skate da Rua do Porto. Acabei gostando. Já me identifiquei com o esporte. Pedi um skate de presente e ganhei um skate. Desde então, nunca mais consegui parar. Quem começa desde pequeno, não para? Ah, não. Geralmente, é bem difícil. Lógico, tudo tem seus poréns, mas a gente está lá. Vamos conseguir chegar onde a gente quer. E você é amador e manda bem no ball, né? Qual que é a diferença entre o street e o ball? Assim, o ball é transição, né? Mesclado de transição. É ball, park, essas paradas. Street é mais uma parada que é no chão. Uma rua, assim, a gente chega, vai pular uma escada, vai pegar um caixote. É o que diferencia um pouco do ball e do street. O que você acha mais complicado? Street, viu? Falar bem a verdade. É onde mais se machuca ali. Porque o boa, a gente consegue até sair correndo. Mas o street, tomar um skate na canela é difícil pra caramba. Você tem um monte de troféu, um monte de prêmios, é isso? Isso. Acabei aí já, como faz bastante tempo que eu ando, já venho participando de campeonatos há muito tempo. Graças a Deus, aí, consegui ganhar alguns. Tem alguns outros aí, troféus aí, de algumas outras colocações, mas estamos aí na caminhada sempre. Agora a gente vai lá pra dentro, porque eu quero ver todos esses prêmios. Vamos lá? Vamos lá. Matheus, por ordem de importância aqui, qual é o mais valioso, vamos dizer assim? Vamos dizer que esse daqui. Esse daqui foi quando eu ganhei o Mundial, em 2013. Que, pô, conta bastante na minha história aí. Esse troféu aqui é o que mais conta pra mim, vamos dizer assim. E nesse dia, tem alguma história que você possa contar pra gente? De alguma dificuldade, curiosidade, alguma situação engraçada? Pô, é engraçado porque já faz três anos que eu vinha competindo no mesmo evento. Sempre batendo ali na porta. Sempre batendo, sempre batendo. Até que esse dia acabou que eu tava meio inspirado. Juntou com a galera, a vibe de todo mundo. E acabei ganhando. E, pô, foi a melhor coisa do mundo. Tem um diferente aqui, né? Que tem um formato de caveira. O que é esse daqui? É um pedaço de shape, na verdade. A galera cortou e fez um troféuzinho aí, mais roots, vamos dizer assim. Foi de um evento que a gente correu agora ano passado, em Portão, lá no Rio Grande do Sul. Agora tem um aqui que você escolheria como o seu xodó, que você tem ciúmes, que você mais gosta? Ou não, todos eles são importantes pra você? Todos eles são importantes, né? Porque cada um tem sua história, cada um tem o seu momento, tudo. Agora, eu vou desafiar, né? O Matheus. O videogame já tá até montado aqui. Tem até uma torcida. Os meninos, amigos do Matheus. Ele vai me ensinar a jogar, então, o skate no videogame. Isso. Vamos tentar ir, né? Ver o que vai dar. Por onde a gente começa aqui, então? Ó, vamos lá. Dá um start aqui. O que que é? É uma competição? Tem que fazer... Os botões do lado é os que vão fazendo o tipo de manobra. Ó, eu vou colocar o microfone aqui pra facilitar a minha vida, porque eu sou muito competitivo, então eu não quero perder. Então, segura aqui o x e o x pula? Isso. Ó, já ganhei ponto. Já. A gente vai dar uma pausa e no próximo bloco tem também as novidades dos games e aplicativos para celulares. Não saia daí. Estamos de volta. Tá preparado para as novidades dos games da semana? Mais personagens do jogo Injustice 2 foram revelados. Você vai conseguir jogar com o nuclear e com a mulher leopardo. Os clássicos personagens como Arqueiro Verde, Lanterna Verde e Mulher Maravilha também estão lá. O game está previsto para maio. Paladins, jogo gratuito do gênero shooter, está em fase beta para os consoles. Se você curtia jogar no PC e quer ampliar a sua experiência, corre para garantir o acesso à versão no site do jogo. O game é de tiro em equipes, com elementos de estratégia e uma profunda customização de personagens. Mais efeto Andrômeda. Você vai entrar em uma missão para encontrar um novo lar para a humanidade. Exploração, mundos perigosos e os mistérios de Andrômeda estão na jornada. Disponível para PC, Xbox e PS4. Mais um game da franquia, Mario Sports Superstars. São cinco modalidades, futebol, beisebol, tênis, golfe e corrida de cavalos. Dá para jogar online e offline. É para o portátil Nintendo 3DS. Só tem lançamento bom essa semana, hein? Vamos falar de internet. Você sabia que o Senado Federal aprovou um projeto de lei que proíbe que as empresas que forneçam esse serviço estabeleçam limite de dados de franquia para os clientes? Essa alteração foi feita diretamente no marco civil da internet. Primeiro foi o Snapchat. Aí o Instagram lançou o Stories. Não demorou muito, o WhatsApp ganhou status. E agora, se você não percebeu, dá para registrar momentos que desaparecem após 24 horas no mesmo estilo Snapchat no seu Facebook. É só você ir no Messenger do seu celular e reparar que no topo da sua lista vão aparecer os seus amigos que já estão usando essa função. E para você usá-la, é só gravar o vídeo e enviá-las para a sua história. A gente vai dar um intervalo que é bem rapidinho e no próximo bloco tem muito mais. Estamos de volta com o Universo Épico e agora vamos falar de séries. Falta pouco para a estreia de 13 Reasons Why, que é uma série original Netflix. Produção executiva da cantora Selena Gomez. A história de uma garota e sobre os motivos que levam um pedido de ajuda a não ser ouvido. E trazem consequências muito sérias para as pessoas envolvidas. A Netflix voltou um vídeo. Olha aí. Sútil em, porque eu vou te contar a história da minha vida. Mais especificamente, por que a minha vida terminou. 13 Reasons Why é sobre Hannah Baker, que cometeu suicídio em high school. E ela deixou as tapas para as pessoas que tem algo que tem a ver com a sua morte. É Hanna. Não ajuste qualquer device que você está ouvindo isso. Aquele ano de quando está ouvindo eles estão sendo entregados. Ela faz elas para cada pessoa. E quando eles estão entendendo de 13 regras, eles passam isso ao outro. E enquanto Cleia está ouvindo ele não sabe onde ele vai vir. E cada vez que ele está começando a ter tais, ele fears que vai vir a sua vez. Hanna deve ser feito assim. Como você sabe? Eu não posso dizer isso. Você tem que ouvir. It's about how every single person whether what they did seems small or large how all of it together kind of builds up in certain people and can lead them to do something like take their own life. I think everyone has taken this so seriously and taken it to heart that we want to tell this story the best that we can so we can embrace all the issues with ease and grace but with truth. It's a very uncomfortable topic to talk about and I'm so grateful that I'm on the show where they are telling the truth and they're not cutting corners or trying to sugarcoat it. I'm really excited to see it. I'm probably also more so excited for hearing the effect that it has on people after the book. Action! For me, I've never felt anything but confident with the people putting this together. It just actually feels like we're doing something important when we're making this and it also just feels deeply affecting it. I hope that with this story that like more people will A, talk about the issues that we're presenting but B, that they will also understand that there is life after whatever they're feeling. There is life after high school. There is life after that exam. There is life after that party or that photo or you know that boy. There is always going to be more. Clay really, really, really liked Hannah. They had a very, very good friendship. What was ahead for her? If she would have just lived for five more minutes anything could have changed. Is Hannah telling the truth? What do you think? Did you do what she said you did? Did you? Apenas 3% of you will be a select group of heroes on the way of the Mar Alto. What are you doing that you haven't seen the series 3%? A primeira production brasilee original Netflix is winning the world. The viewers of Turkey and Hong Kong don't like only Hollywood content hollywoodian, but they are also devorating the production. Four months after the release of global release, the story is success in Australia, Canada, France, Italy, Korea and the United States. In fact, 3% is the series of English language most watched in the United States since its launch. The success of the series in all the world led to Netflix to confirm the second season as soon as the series was launched. Prepare a pipoca, porque Grace e Frank estão de volta. Nesta terceira temporada, elas vão continuar na tentativa de fazer prosperar um negócio que tem juntas. Além de terem que lidar com os problemas familiares e com a amizade entre elas, cheia de altos e baixos. E para fechar o bloco, um especial de comédia com Felipe Neto, que vai contar as histórias do palco, do livro Não Faz Sentido por Trás da Câmera e situações do jovem, que é também empresário, ator, escritor e youtuber. E aí, ansioso para ver a última parte da minha entrevista com o skatista Matheus Melo? Ele vai dar dicas de como se sair bem no esporte. Solta aí, editor! E agora a gente está aqui no ambiente, que é o ambiente do Matheus. Estou um pouco mais familiarizado agora, agora a gente fica mais tranquilo. Agora, Matheus, fala pra gente, quem quiser começar a andar de skate, do que precisa? Equipamento de segurança, que é o principal, porque a gente cai bastante mesmo. Treinar, treinar, persistir para conseguir chegar aquilo que você quer. E as manobras, elas são difíceis? Não tanto. Acaba que algumas manobras demoram um pouquinho mais de tempo, porque você tem que treinar bastante. Mas tem umas manobras que acabam saindo um pouquinho mais fácil ali, no comecinho. Fala umas duas básicas pra gente. Pra galera começar, é o ollie e o variel. Sempre. São as duas primeiras manobras que todo mundo vai pegar um skate e vai tentar. Sempre. E agora, duas difíceis? Duas bem complicadas, 540. Manobras de giro, que consegue tirar o skate do pé, que você gira com o corpo, faz rotações às vezes no mesmo lugar. São tipos de manobras um pouco mais complicadas. Essa 540 foi a que você conseguiu fazer lá no campeonato e o Net rendeu o prêmio, né? Sim, sim. Foi o que acabou. Porque, assim, 3 anos eu fiquei tentando a mesma manobra e não consegui. E no ano que eu consegui, acabei ganhando o mundial. Bom, agora chega de papo. Eu quero ver o Matheus na pista. Vamos lá? Vamos lá. Vamos que vamos. Tá vendo só? Por isso que é importante o equipamento de segurança. Sempre, sempre. Capacete principalmente, porque a cabeça é muito fácil pra bater. E a gente tá todo momento sujeito a cair. Deixa eu perguntar, tem alguma maneira de cair pra se machucar menos? Sempre cair rolando e tentar não colocar braço nem perna na mão, onde você for bater. Levanta mesmo e deixa que o próprio capote vai deixar você inteiro. Agora o Matheus vai mostrar pra gente as manobras no bolo. Vamos que vamos. Todo lugar. Olha, nem quis arriscar porque não é fácil. Deixo para profissionais como o Matheus. Minha praia é aqui no estúdio. Valeu, Matheus. Ponto final no Universo Épico. Eu fico por aqui e na semana que vem tem muito mais. Tchau. Tchau.